Então eu vou adivinhar agora o personagem digital pela voz. Será que eu vou conseguir? Porque nem a aparência deles eu consegui adivinhar. Imaginem a voz, né minha gente? Então já vamos começar aqui sem mais enrolação. Será que eu consigo? Vamos lá! Olá, bem-vindo ao Maca Quiz. No vídeo de hoje, vamos descobrir qual é o personagem do incrível circo digital só pela voz. Então já dá um like e se inscreve no canal para o macaquinho não bugar. E se acertar tudo, deixe a hashtag Platinei nos comentários. Número 1. De quem é essa voz? Olha, bom, por favor, não surta, tá? Mas a gente não... É da Agatha! É da Agatha! Dá essa menininha de botão assim no olho. É da Agatha! Deixa eu ver se é. É da Ragatha! É a Ragatha! Eu falei a Agatha! Calcá, calcão. Eu sei que ele adora... Yeah! Acertei, minha gente! Número 2. De quem é essa voz? Deixa eu ver. Fala. Ai, eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje. Mas o que que eles são? Eu e eles... Ai, dá zumble! Eu acho que é zumble, gente! Será que é? É do Bolha. Do Bolha? Como assim? Ai, eu mal posso esperar pra ver o que você preparou pra hoje. Ah, não! Número 3. No final vai sobrar um personagem e a dica é... NPC. Fique até o final pra descobrir se acertou. Número 4. De quem é essa voz? Deixa eu ver. Ah, tá bem! Agora eu entendi! Isso aqui é só um sonho e eu só tenho que ir na onda até o autorado, não é? Da Pômini! É da Pômini! Eu tenho certeza que é da Pômini. Ah, não, gente! Se não for, eu desisto. É da Pômini! É Pômini! Pômini! Caramba! Eu tô boa nisso! Número 5. Qual é a Pômini correta? Errei um só, né? Ou errei dois? Ah, nem lembro mais. Que que é que você falou? Verdadeira Pômini? É a B! 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 Ô, gente! Me respeita, vai! De quem é essa voz? Me respeita! Olá, Kai! Eu te amo! Olá, Kai! Eu te amo! É da Zumbly! Eu te amo! É da Zumbly! Agora é da Zumbly! Eu tenho certeza que é da Zumbly! É da Lua! Olá, Kai! Gente, eu nunca tinha visto essa Lua falar na minha vida! E dá! Gente, eu nunca tinha ouvido falar dessa Lua aqui! Parou! Para tudo! Primeira vez que eu tô vendo essa Lua! Eu te amo! Vamos embora antes que a Lua fique ouro e saca! Número 7 De quem é essa voz? Não! Nem um pouco! Acho que o Cálfumo ficou biruta! Não tinha uma vez que eu falei com ele? Ele tava resmungando sem parar sobre uma saída! Ai, meu Deus! Acho que é do Kinger! Ai, eu acho que é do Kinger! Mas não sei, gente, se é! É do Kinger! É Kinger! Eu falo o nome tudo errado! Eu falo uma espécie de Cálfumose e ele enlouqueceu! Ô, gente! Número 8 Eu chutei, tá? Acho o quê, minha filha? Ah, o fulano... Ai, meu Deus! Eu não sei, moça! Acho que é esse! É o segundo aqui, minha gente! Ó! Deixa eu ver! Parei tudo! Acho o Kinger... Kinger, Kinger... Diferente! Ai, meu Deus do céu! Deixa eu ver! Eu acho que é o segundo aqui, ó! Ou não? Ai, ai, ai! Nossa, meu olho tá tudo bugado! Eu acho que é o segundo aqui, ó! É! Pra mim tá tudo igual! É esse aqui! Você encontrou? Gente! Não! Não encontrei! Tá tudo igual! É esse aqui, ó! É esse aqui, ó! Da dentadura com o olho! É Caine, né? Caine? Caine? Não sei! É da dentadura com o olho! Vamos ver! É do Kane! Ai, é Kane! É ele mesmo! Ai, eu falo o nome tudo errado! Deixa like aí, hein, gente! Você viu a mulher falando! Deixa eu ver! Complete a música! Dia após dia! Vamos não sei o quê! Eu não lembro da música! Sem questionar! E aí, acertou esta? É fia! Número 11! De quem é essa voz? Caine, esse é outro dos seus NPCs ou é um otário novo? Porque se for um personagem novo, a gente vai ter que repetir... E é do Jack! É do Jack! Vamos ver! Eu acho que é Jack, né? Jack? É do Jack! Dá licença, tá? Pode significar que você tá ficando doide! Vamos parar aqui! Vamos parar aqui no 12! Espera aí! Gente! Dá licença! Eu já tô formada, não preciso ir mais pra faculdade, eu tô muito boa nisso, de adivinhar! Dá licença, respeita aqui, ó, a mamãe youtuber! Vamos continuar! Número 12! Jack é medroso e tímido! Verdadeiro... Claro que é falso! Medroso e tímido! Ele é um bom cudo! Ah lá! A resposta é falsa! Ele é um personagem espalhafatoso e sacanho! Verdade! Número 13! De quem é essa voz? Quebraram minha amadação! Ai, é do Gangly! Nós vimos um Glosma levar uma das partes de Zubomura aqui... É do Gangly, que ele só fala chorando! Vamos ver! Gangol! Ô gente, essa mulher tá falando... E ainda não esteja bravo comigo, por não rir das piadas... Essa mulher tá falando os nomes dos personagens tudo errado! Encontra os três erros nessa imagem... O que que é? Acho os erros nessa imagem... Ai, deixa eu parar, minha gente! Gente... Mas não pode, né? Tem que seguir o reloginho do tempo... Eu não sei que erro! Ai, meu olho tá vesgo! Não acho erro, gente! Ai, eu não sei! Não tô conseguindo achar o erro! Ai, não sei! Não sei! Estão aqui! Errei! Número 15... De quem é essa voz? Tava tudo igual! O que que tá acontecendo? Pera! Vamos parar! Ô gente! Eu não sou boa naquilo lá, não, minha gente! Tava tudo igual os desenhos! Tava... Ai, gente! Eu não sei! É a Zumbly de novo? É a Zumbly? Não sei! Ai, ai, é a porra, menina! Como que é imaginar que ela tava tendo um treco? Tava tendo um tchutchu? Que que é? Qual é o correto? Deixa eu ver... Eu sei lá qual que é o correto! Acho que é o C! Vou chutar! É o C! Ai, chutei bem! De quem é essa voz? Seu grupo tolo e idiota de personagens coloridos! Vocês não percebem que absolutamente... Rainha Closma! É da Rainha Closma, eu acho! Ah, mas não vai ser, não! Mas eu acho que é da Rainha Closma! Ai! Da Rainha Closma! Acertei! Mentira! Vocês serão Closmas! Acertei! O que tem nessa voz? Do que você tá falando? Pera! A fome nem tá aqui! Tudo isso não foi por causa dela? Pessoal, por ali... É o manequim! É o manequim, gente! É o manequim! Eu acho! Não tenho certeza, não! É da Zubou! Cala a boca, Jax! Mas, é... Ele tem razão! É da Zumblo! Bem-vindo ao seu novo lar! Gente! Eu achava que a Zumblo tinha a voz de mulherzinha! Você pode virar uma... A Jundidinha aqui... Ah! Da Hagata! Da Hagata! É da Hag da hora que ela tava tendo o treco lá assim, ó... Deixa eu ver... É da Hagata bugada! É da Hagata bugada! Eu não falei a hora que ela tava tendo aí, ó... Um tchutchu na parte elétrica! De quem é essa voz? Algumas delas são... De novo, minha gente! É do Caíne Travado! Da Dentadura com Olho! Quer ver? É do Caíne Travado! E algumas delas são... Não falei? Da Dentadura com Olho! A mulher fala o nome deles tudo errado! Tem que aprender comigo! E na Pergunta 3... Tá acontecendo, minha gente? Se você respondeu o manequim NPC, você acertou! Eu não sei nem o que você tá falando, minha filha! Deixa eu voltar lá, gente! Eu não sei... Pula essa que eu não entendi nada! Então, esse foi o vídeo! Espero que tenha gostado! Eu vou trazer mais vídeos pra vocês! Tchau, gente!